Música Primeiro, coloque os ovos, o azeite, o limão, o sal e o grão de bico no liquidificador e bata tudo até ficar bem homogêneo. Depois, é só transferir essa mistura para uma tigela e adicionar o fermento. Misture tudo com carinho, incorporando todos os ingredientes. Agora, despeje a massa em uma forma untada. Se você quiser dar um toque especial, polvilhe algumas sementes de gergelim e abóbora por cima. Agora, é só levar ao forno a 180 graus por 30 minutos. E está aí! Temos um pão de grão de bico delicioso para o seu café da manhã e lanchinho da tarde. Aproveite! Música Música Música